E aí de Artur Lopes? Dó de escutar essa, ela já perdeu a virgindade Não tem jeito, cuzão Pá, 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 pá Pá, 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 pá E aí, Artur Lopes que fala, né? Essa aqui o My Green fez Vai pra todas as novinha Cê tá nem me enxergar Caralho Que cani me enxergar Que cani me enxergar Cê tá nem me enxergar Que cani me enxergar Cê tá nem me enxergar E se tu for educada, tem pato pra tua amiguinha Pra todas novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentando a pica na pica, tu senta, vai sentando com vontade Sentar, ó, sentar, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Ela tem 17 e 60 de verdade Sentando a pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Sentando a pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola DJ, tolto o som É aí que toda ela se solta Essa é a hora, vai! Senta na piroca agora, desce e rebola Senta na piroca agora, desce e rebola Senta na piroca agora, desce e rebola Quero ver se essa mulher é foda Pá, 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 pá Oi, pá, 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 pá Oi, pá, 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 pá E aí, Arthur Lopes que fala, né? Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Senta na pica, na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta, ó, senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Ela tem 17 e 17 de verdade Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola DJ, solta o som É aí que toda ela se solta Essa é a hora, vai! Senta na piroca agora, desce e rebola Senta na piroca agora, desce e rebola Senta na piroca agora, desce e rebola Quero ver se essa mulher é foda Senta na piroca agora, desce e rebola